Amigos, mais um ponto maravilhoso da cidade, daqui do Morro. Eu tenho orgulho de mostrar para vocês. Aparecida São Paulo, né? Aparecida do Norte. Olha para você ver. Lá atrás daquele prédio, está a torre da Basílica Velha. Está o centro velho ali em cima, dessa parte que tem mais prédio aqui. Beleza? Essa parte aqui. Ali é o centro velho. Basílica Velha, a praça mais alta. Tudo ali é hotel. Quem gosta de hospedar os hotéis da frente aí. Hotel Panorâmico, Hotel Fortaleza, Hotel Saturno. Hotel Monte Carlos. Hotel Santa de Virges. Posada da Vó. Hotel Família. Hotel Central, Hotel Patrícia, Hotel Queiroz. Hotel Vesteslau. Está tudo ali, né? Nessa região aí de prédio. E agora, quem gosta do passeio de bondinho. Que leva vocês até o Morro do Cruzeiro. Vamos levantar aqui, vai achar o Morro do Cruzeiro. Morro do Cruzeiro, gente. O passeio de bondinho. Pega vocês. Lado de baixo. Ó, o cabo vai indo, ó. Se vocês acompanham aí. O passeio de bondinho vai até a Basílica, o Santuário Nacional de Aparecida. Lá embaixo, você vê a vista aqui de cima. O shopping, o centro de evento. O pátio lá de cima está vazio, né? O pátio em volta da Basília, que tem bastante carro. O pátio que tem mais carro é o pátio do shopping. O pátio que tem em volta do shopping. O pátio da Palmeiras. O pátio da de frente com a passarela está vazio também. A feira livre funcionando, né? É montada sexta-feira. Sábado e domingo funcionam 100%. Hoje e amanhã 100%. Na segunda-feira já desmontada, gente. O prefeito já não está mais... Ele não está tendo festa. Ele quer a avenida desocupada. Só na época da festa que ele deixa mais dias, beleza? Quero dizer para vocês que passando o carnaval, a quaresma, a semana santa, sábado de aleluia e domingo de páscoa, começa aqui em Aparecida a festa de São Benedito. É uma festa muito bacana, folclórica. Vêm muitos congadeiros no Moçambique. Não sei os outros nomes de danças que vêm para cá. E também tem a cavaleria, que é tradicional, de São Benedito. Também tem a procissão, né? De São Benedito, que vem buscar Santa Rita, na igreja de Santa Rita, para a santinha, para participar da sua festa. É bonito demais. Tem a passagem de coroa dos reis, na missa do dia da festa. Chega o novo rei, o rei entrega a coroa para o próximo rei, e tudo começa, tudo de novo, o trabalho da gincana, para poder arrecadar dinheiro para a festa. Também tem a distribuição do doce, gente. Do doce. Mais de... Vamos falar. 500 mil potinhos de doce é distribuído aqui em Aparecida, no dia da festa. Muito, muito doce. Pãozinho, pãozinho também, né? E o Santinho de São Benedito, que eles também dão uma lembrancinha para cada um que vem aqui na festa de São Benedito. É lindo demais. É bom demais dar conta. Essa festa de São Benedito que sempre é realizada em Aparecida. Então, peço para vocês continuar com a gente. Peço para vocês que não é inscrito. Ajude o baiano aí. Se inscreva no canal. Toque no sininho daquele like. Faça o seu comentário. Ajuda o baiano a gente mandar mais vídeos para vocês de Aparecida. Ah, baiano, por que você só mostra Aparecida? Quer coisa melhor que isso? Quer um estúdio melhor que esse? Para produzir vídeos? Quer um estúdio? Quer a mãe que está aqui sempre presente? Quer falar coisa melhor? Qual o filho que não quer falar? a grandeza da mãe que tem? A mãe que sempre mostrou para nós Jesus Deus Jesus né? Seu filho seu único filho para que salvasse o mundo. É uma grande mãe. Além disso da gente estar aqui do lado da mãezinha de Jesus nós estamos do lado da padroeira do Brasil. O Brasil é orgulhoso tem orgulho de ter Maria como padroeira e eu tenho orgulho de ter Maria como mãe. A minha mãe carnal se chama Maria José a minha esposa se chama Maria parecida quer mais coincidência do que isso? Quer mais alegria de ter a mãe do meu senhor ter o mesmo nome da sua mãe vizinha carnal eu fico feliz de estar aqui sempre mandando vídeo para vocês e com muita satisfação alegria eu venho aqui sempre sim mandando vídeo para aqueles que não conhecem a parecida para aqueles que conhecem eles vão ver aí o vídeo vai dizer assim que lindo que é a cidade parecida eu vou voltar lá eu vou naquele ponto onde o baiano foi eu vou fazer foro chegar lá então quero que vocês venham aqui no morro da santa vou mostrar aqui a santa que está no morro para vocês vamos ver se consigo vigilar aqui o meu aparelho né tem que ser devagarzinho bagunça né vamos ver aqui ó eu quero ver se vocês vamos ver vamos ver vamos lá vamos lá vamos lá vamos vamos ver foi muito vamos caçar sentindo aqui gente aqui aqui nesse ponto nesse ponto vem aqui a gente está sentindo um pouco ela está abandonada mas a gente não deixa ela abandonada eu não deixo sempre estou aqui fazendo um vídeo para a nossa senhora e com muita alegria eu continuo aqui é em Aparecida do Norte mandando vídeo para vocês com muita alegria eu quero sempre estar aqui mãe gravando isso tudo mandando todo dia um vídeo para os meus amigos para os nossos irmãos devotos de nossa senhora com muita fé com muito amor eu despeço desse vídeo pedindo a benção à mãe Aparecida ao nosso Senhor Jesus Cristo que proteja os guardes e ilumine amém e até o próximo vídeo se Deus quiser galera tchau fique com Deus amado tchau fui tchau 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 tchau